se vocês forem contratar na Microsoft eles vão pagar 64 porque que a gente consegue vender por 54 aí eu acho que o Rafael Santos é a melhor pessoa para poder porque que a gente vende por 54 e se ele contratar direto ele paga 64 mais IOF é uma resposta eu vou dar a versão é resumida né mas basicamente o que a Microsoft incentiva todas as empresas a ter um parceiro local né então todo todos os países têm um ecossistema de parceiro é Microsoft sempre incentiva você a ter um parceiro do local então entre N fatores que você contratar direto vai pagar mais caro você vai pagar IOF de cartão de crédito se bem que para Office né Power BI e Microsoft 365 em geral acho que você tem até a opção de contratar em reais e não pagar IOF só que a Microsoft vai se proteger do câmbio colocar uma margem em cima você vai acabar pagando mais caro então a gente é um parceiro autorizado Microsoft a gente já a gente é a categoria Gold não existe mais né mas na designação nova de parceiros a gente já tem duas designações e a gente acaba conseguindo um preço de negociação melhor pelo volume de licenças que a gente vende mensalmente acaba que a gente consegue um preço melhor a gente repassa esse preço para todos os nossos clientes sem custo e o detalhe né é contratação via power turning você pode pagar boleto né não fica necessariamente preso a a ter que pagar com cartão de crédito paga boleto nota fiscal já emitida no centro da empresa e nem dependendo na na maioria das negociações a gente consegue fazer uma coisa que a Microsoft não liberava antes que é o desconto anual né é para empresa é dividido a gente consegue né antigamente o pessoal acabava contratando direto porque pegava anual e na verdade desculpa você contratava pegar o melhor preço e pagava anual em uma vez só que a Microsoft libera agora para quem é parceiro né a gente consegue dar o mesmo preço do anual dividido em 12 vezes no boleto então mesmo preço lá esses 54 reais que disse eu tô te falando aí em vez de você pagar lá 540 600 e um pouquinho minha matemática fugiu agora é 54 vezes 12 de uma vez só você paga 54 reais por mês com preço congelado então acaba que a gente tem essa vontade a gente tem essa vontade de ver se eu quiser a gente tem essa vontade de ver se eu quiser a gente tem essa vontade de ver se eu quiser a gente tem essa vontade de ver se eu quiser a gente tem essa vontade de ver se eu quiser a gente tem essa vontade de ver se eu quiser